Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer dicas pra meninas muito magras Eu quero trazer dicas de roupas pra vocês, gente, porque eu sei que é muito difícil conseguir roupas pra quem é de muito magra E a gente fica com medo de usar algumas roupas e essas roupas ficarem horríveis e as pessoas ficarem falando pra gente Então o vídeo de hoje é sobre isso, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho, não se esqueça de ativar a notificação E deixar muito like aí pra me ajudar a divulgar esse vídeo, tá bom? Bom gente, hoje eu vim trazer 5 dicas de roupas, de looks pra vocês montarem De roupas pra meninas que são muito, 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 muito magras e estão passando nesse processo de engordar Então tá curiosa, amiga? Vem comigo! Bom gente, a primeira dica que eu tenho pra vocês é pra vocês usarem cores Usem muitas cores, gente O bom de ser magrinha é que a gente não precisa ficar se preocupando Em, ah, certa roupa que eu vou usar, porque é muito colorida Pode me deixar com um aspecto de gordinho É isso que a gente quer, né amiga? A gente quer ficar com um aspecto que a gente é mais gordinha Então, uma das dicas que eu acho muito importante é você começar a usar cores Usa amarelo, gente, usa cores que chamem a atenção, entendeu? Porque as cores, elas dão um volume maior pra gente, sabe? É como se a gente fosse mais gorda do que a gente é Vocês entenderam, né? A segunda dica, gente, é pra vocês usarem estampas Assim como as cores, as estampas, elas deixam a gente maior Elas tipo que dão um aspecto que a gente é mais gordo, entendeu? Então usa estampas, gente, florais Eu amo estampas florais, eu acho lindo Estampas geométricas, listras E uma das coisas que vocês têm que entender Que quem é magrinha tem que usar sempre listras horizontais Porque elas dão um aspecto que a gente é mais gordinha Se vocês usarem as verticais Elas vão dar aspectos que vocês são mais magro do que são ainda Então use sempre estampas Cores Estampas florais, geométricas E sempre listras horizontais Entendeu, amiga? Então se você tem aquela peça que a lista é vertical, amiga Dá pra outra pessoa que ela não serve pra você Porque ela tá te deixando mais magrinha do que você já é A terceira dica de looks Que eu acho que vocês têm que usar É peças que dão volumes Vamos supor Pregas Babados, gente E vamos supor Se vocês usarem pregas e babados E com roupas estampadas Ainda aí que vai dar mais impressão Que você tá gordinha, amiga Vai esconder aqueles Ossinho que às vezes fica parecendo Que a gente não gosta Eu, gente Quando eu tava muito magrinha Uma coisa que me incomodava muito Era um ossinho que eu tinha aqui, ó Na cintura Gente, como que aquilo me incomodava E eu não sabia dessas dicas, sabe? De usar babado Gente, babado deixa a gente, assim Bem, é... Mais gordinha, entendeu? E eu amava usar, sabe? Qual tipo de vestido? Aquele vestido que era apertadinho Até que na cintura E depois abria Que era com... Meio que com babado E ele meio que me deixava Com a cinturada, entendeu? E eu era reta E isso, acho que é uma dica Muito importante Que é uma coisa que eu sempre usava Quando eu tava muito magrinha Era o vestidinho Que vinha até que assim E depois ele abria Que dava a impressão Que eu tava mais gordinha Aquilo me deixava Com autoestima Leicinho A quarta dica Que eu quero dar pra vocês, gente É pra vocês terem equilíbrio Nas roupas que vocês vão usar Vamos supor Eu tô dando muita dica Pra vocês usarem estampas Listras, sabe? Listras geométricas Vocês tem que equilibrar Tudo aquilo que vocês forem usar Se vocês forem usar Uma saia estampada Use uma blusa lisa Pode ser uma blusa De cores, sabe? É que chame bem a atenção Mas que seja lisa, gente Vocês não vão usar Uma blusa estampada em cima Uma saia estampada embaixo E perder o bom senso, né? Porque depois vocês ainda vão falar assim Ah, aquela menina lá do canal Que vincitou Mas não fui eu não, tá? Então tem equilíbrio Quando vocês forem montar um look Sempre fazem assim Uma saia estampada Uma blusa lisa Uma blusa estampada Uma saia lisa Ou ao contrário Sempre use assim Uma peça que vocês Querem que dê um destaque, sabe? Se vocês querem que A parte de baixo de vocês A parte da cintura Dê mais volume Então use estampas nessa parte Entendeu? Sempre use estampas E cores muito fortes Nas partes que vocês querem Que dê a impressão Que vocês são mais gordinhas E a quinta dica Que eu quero dar pra vocês Que eu não sei se vocês fazem isso Mas eu faço isso até hoje, gente É sempre procurar looks De pessoas que têm O mesmo corpo que eu Cara, o Pinterest Ele tem tantos looks Maravilindos, gente De pessoas E tem, assim Todos os corpos Tem pessoa mais gordinha Mais magrinha Mais ou menos Entendeu? Vocês sempre vão encontrar Muitos looks Lá no Pinterest Então eu sempre tô procurando Looks no Pinterest Tô salvando as fotos assim Porque quando eu quero Montar um look Super diferente assim Eu sempre tô com aquela foto ali E eu Ah, meu Deus Quero um look igual aquele Então sempre salve looks No Pinterest Sempre salve looks Do Pinterest No seu celular, gente Que na hora que vocês vão precisar Assim De uma luz Assim Vocês vão ter aquelas fotos lá E vocês vão ver Caraca Isso aqui vai me salvar Entendeu? Então procure looks De pessoas Que têm o mesmo corpo Que vocês E que vocês acham lindo E tentem imitar aquilo Porque é maravilhoso, gente A gente tem que A verdade é que Hoje em dia Nada se cria Tudo se copia, né? Então Que a gente copie, talvez Bom, gente As cinco dicas De roupas que eu tinha Pra trazer pra vocês De looks De coisas Novas pra vocês Eram essas Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo Deixa muito like aqui Deixa aqui nos comentários Pra eu trazer mais pra vocês Que eu posso trazer mais dicas Pra vocês Porque quando eu estava Muito magrinha Eu queria muito Assistir um vídeo Assim, gente De gente me dando dicas Pra mostrar que eu sou Mais gordinha, entendeu? Bom, eu espero muito Que vocês gostem Com muito carinho Um beijo no coração de vocês Me sigam lá no Instagram E, gente Tá rolando sorteio Lá no meu Instagram Da vitamina Lá Vitão De cabelos em uís Que eu uso Gente, eu amo muito Procure essa fotinha aqui Que eu vou deixar pra vocês Que é uma foto oficial Procure ela Comente lá Siga todas as regrinhas Se vocês estarem participando Tá bom? Meu Instagram Tá aqui embaixo É mais Interline Pessan Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau